Olá torcedores cruzeirenses, se inscreva no canal e deixe seu like para não perderem nada que postamos por aqui. A recente sequência de resultados negativos no Campeonato Brasileiro Série tem sido um desafio para o Cruzeiro. O time mineiro não conseguiu sair vitorioso nos últimos seis jogos da competição, o que tem impactado sua posição na tabela. Atualmente, ocupa o 12º lugar, mas enfrenta a ameaça de ser ultrapassado por equipes como Corinthians, Internacional e Goiás na próxima rodada. A última vez que a Raposa celebrou uma vitória no Brasileirão foi há mais de 40 dias, no dia 8 de julho. Desde então, os resultados não têm sido favoráveis. O clube empatou 100 gols contra o Coritiba em casa, e posteriormente sofreu uma derrota de 1 a 0 diante do Goiás também em seus domínios. Um empate emocionante por 3 a 3 contra o Atlético Paranaense marcou o terceiro jogo da sequência, seguido por um empate em 1 a 1 contra o Botafogo, líder da competição na época. A série de resultados desfavoráveis inclui ainda uma derrota por 1 a 0 para o Palmeiras no Allianz Parque, e outro empate por 1 a 1 contra o Corinthians em casa. O próximo desafio para o Cruzeiro é contra o Grêmio fora de casa. O jogo, marcado para acontecer no hoje, 27, é uma oportunidade para quebrar essa sequência de resultados adversos. Enquanto o Cruzeiro busca reencontrar o caminho das vitórias, o Grêmio também enfrenta seus próprios altos e baixos na competição, com duas vitórias, duas derrotas e um empate nas últimas cinco partidas. Deixe seu like e até a próxima!